Esta mulher foi sacar a aposentadoria da mãe de 73 anos, mas o dinheiro já havia sido retirado. Meti o cartão lá no caixa eletrônica e, não, zerado. Aí botei de novo, zerado, saldo indisponível, né? Aí eu fui lá dentro, pedi a CEM para falar com o gerente, aí o rapaz perguntou o que era, né? Aí ele olhou, eu falei para ele o que era, ele olhou, não, foi sacado seis e meia da manhã o dinheiro, lá em Salvador. O susto dela foi o mesmo de outras centenas de idosos. Até a semana passada, 90 aposentados procuraram a delegacia para denunciar o caso. Esse número aumentou e até esta segunda-feira, mais de 200 pessoas registraram o boletim de ocorrência. O caso aconteceu nesta agência bancária privada no centro de Teresina. Segundo a polícia, os criminosos instalaram em um caixa eletrônico um equipamento popularmente chamado de chupa-cabras. Com essas informações em mãos, os bandidos conseguiram sacar o dinheiro dos aposentados em Salvador, na Bahia. A delegada do idoso investiga o crime e tenta descobrir se a quadrilha é baiana, já que os saques foram realizados em dias seguidos no mesmo local. É um indício de que a quadrilha possa ser de lá, mas não é ainda uma certeza, porque eles podem ser de um outro estado da federação, tenham vindo ao Piauí para praticar o golpe aqui, praticar a fraude aqui, coletar as informações aqui, se dirigir a outro estado, fazer, realizar o saques em outro estado e depois voltarem para o estado de origem. Isso que vai nos dizer é a investigação que ainda vai ter prosseguimento. Em 2015, um crime da mesma natureza lesou 80 idosos. Todos foram ressarcidos. Neste novo caso, não vai ser diferente. O banco garantiu devolver o dinheiro de cada vítima. O valor chega a mais de 200 mil reais. O primeiro momento foi justamente procurar instituição financeira para promover o rápido ressarcimento dessas pessoas, sem necessidade de ações individuais para promover isso. A delegacia procurou esse diálogo com a instituição financeira, o que já nos foi garantido e assegurado, que todos serão ressarcidos. que todos foram necessários? Que todos esses hábitos? Que todos foram necessárias?